Você de casa já pesquisou o seu nome no aplicativo do Serasa? Ainda não. Olha, isso é comum. Mais de 50 milhões de pessoas nunca consultaram a situação do CPF e não sabem que tem contas atrasadas. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Serasa, essa semana é importante fazer essa consulta e garantir as contas em dia. O levantamento revela que 51 milhões de brasileiros nunca consultaram o CPF no aplicativo do Serasa para saber se tem alguma dívida no seu nome com a possibilidade de renegociação. Só aqui no Piauí, são mais de 670 mil consumidores que perdem a oportunidade de ficar com o nome limpo. Entre 72 milhões de pessoas em situação de inadimplência no Brasil, 28% desconhece a existência de dívidas em seu nome. Isso equivale a aproximadamente 20 milhões de pessoas que possuem ofertas justamente nas dívidas negativadas, mas não sabem. E não são só as dívidas negativadas, não. São mais de 51 milhões de consumidores que possuem uma oferta, mas realmente desconhecem porque nunca consultaram, até mesmo não têm o hábito de consultar o CPF na nossa plataforma da Serasa. Quando olhamos hoje para o estado do Piauí, são quase 700 mil clientes com ofertas em dívidas, sendo que mais ou menos 330 mil são dívidas negativadas. O estado possui pouco menos de 900 mil inadimplentes, então por isso tem a importância de consultar regularmente o seu CPF no aplicativo da Serasa ou no nosso site de forma gratuita. São mais de 700 parceiros na nossa plataforma Serasa Limpa Nome, com descontos de até 99%. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão para a TV Antena 10.